Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Mano do céu, faz tempo que eu não gravo um vídeo hein tio Tá chovendo pra caralho aqui em Londrina Tá chovendo tem duas semanas mano, uma chuva, um frio Só não tá mais frio com o coração das mina, mas tá frio pra caralho E chove malandro, tá chovendo mais... Chovendo igual lágrima Meus olhos, longrão, ui caralho Tá indo dar um rolê, feriador da cidade, padroeira de Londrina E vamos que vamos daquele jeito Quem tá chegando aí agora se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo, rebenta no like, dá voadora, moe e tal É brau, quem me mentiu, quem ouviu a verdade Então que vamos, Deus no comando É nóis É foda mano, esses tempos loucos aí É tenso o bagulho Eu não gosto também da ausência nos vídeos não, entendeu? Não curto Eu gosto de postar vídeo a cada dois dias Mas infelizmente né mano Infelizmente a gente não consegue Gravar todo dia com chuva Isso aí dá um melhor Molhar a câmera Queima Quem puder me ajudar Comprar numa das minhas camisetas O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Tá por R$29 Se você quiser eu coloco seu nome personalizado Na parte de trás dela É só deixar uma pergunta lá no anúncio do Mercado Livre Fechou? Ou que vamos? Tá brilhando de limpa também Daquele jeito Logo logo tem uns fluxo louco aí pra gravar Vocês vai ver O pau dourar As luzes tão piscando Beatbox tocando Xochota gritando E a mão no ouvido cantando Daquele jeito mano Daquele jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu adoro Adoro um fervo Moleque do céu Você não faz ideia Que eu gosto de um fervo Olha o grau Olha o grau Vai bobo Ali agora tem o Radar Zaychon Radar Zaychon Mil murtas Mano Fizeram um teste aqui em Londrina Colocaram um monte de radar novo Um radar novo Em uma semana de teste Multou nove mil pessoas Véi Em uma semana de teste Você acha que o bagulho vai Canetar todo mundo ou não Vem que louco da cabeça Você é dos meios Pra quem não conhece o Diego Ele não tem canal Ele tá aí comigo Desde o começo Nos primeiros vídeos Se você procurar em XJ6 XJ6 e CB1000 Branca Você vai encontrar Gente boa Que saudade que eu tava nessa moto A bichinha tá brilhando A bichinha tá brilhando A bichinha tá brilhando Parceiro Andei e estudei A bichinha tá brilhando A bichinha tá brilhando Tá ligado Elas num veem Malandragem level 99 Oxi O cara ficou louco Repsol 1000 No corpo da CB300 Filé aquela moto ali Não consegue né Você escuta o barulho da minha moto Você fica louco né Sobra Bora Bora Uhul Pula boi Pula cavalo Pula cavalo Ui boi É desgraçado Quero chamar ele pra colar Vamos passar no lugar ali antes de onde a gente está indo Vamos passar no varanda ali antes Vamos ver o que é que está tendo, vamos ver se não encontro uma Ferrari ali A última vez eu passei ali velho Ferrarona 458 de Trilha Nerfosa Parada Mas eu nem vi mano Eu sou muito burro tio E a Ferrari parada lá está Ostentação tá ligado Faltou o catra pulando em cima com 5 vagabundo Mas não dava Mas daí eu olhei só de relance assim Não deu para filmar Aí deu ruim Olha o radar Só radar para todo lado Radar aí agora pega Velocidade Acho que é 40 por hora 50 Pega sinal vermelho Desparar em cima da faixa Pega também Sabia que esses radar pegam até em cima da faixa também? É os 3? É Se ficar vermelho e você acelerar para tentar passar no amarelo você toma a multa Se você passar no vermelho você toma a multa Se parar na faixa você toma a multa Se você parar na faixa você toma a multa Você vai dormir você está tomando a multa Olha o flashzão lá Aquele flash ele deve fazer uma luz do inferno em Pum Vai ver o flash Aqui vamos Deus do comando Vamos ver se o bairro de ostentação está tendo alguma coisa A перемiche O Hriz O Net pessoal Chuivos 6 Nijia! Nijia! Nijia é uma boa moto Para quem quer ter sua segunda moto Antes de uma alta cilindrada Eu não indico uma CB300 Uma Ninja, uma XJ, uma Hornet Capiroto que seja Para uma primeira moto Porque a primeira moto você vai usar para cair Você vai cair Não vai cair não, não cai o cacete Eu vou cair com um bagulho assim Que é barato para arrumar Eu dou graças a Deus por ter comprado esse XJ Quando eu era mais novo Porque eu era louco Nossa, olha aquele chão ali Me segura que eu vou arrastar o joelho nele Vixe, o barzinho, o Stentation Acho que está fechado, hein, mano Texas Ou está fechado ou está cedo Mas é isso, então vamos, né Dentro do comando O cara doou no relo mesmo do Michael, hein, mano Não está valendo mais nada Está empinando de desgaste? Está empinando de desgaste? Olha quanto tempo de vídeo aqui 10 minutos Olezinho de 10 minutos Opa Boa tarde, Brasil Multiplica E sobe no grau o bagulho Camarão, amarelo Só para quem fica doce É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que está aí acompanhando Quem está chegando aí agora Deixa aquele like Compartilha Dá aquela força Apresenta o vídeo para o amigo seu Apresenta para a sua tia Apresenta para a sua prima Para a sua amiga Apresenta para todo mundo Está ligado que é nóis Daquele jeito Deus no comando Fui Fui